Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aprendendo com a Déia. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o pão com iogurte natural feito com fermento químico. Nessa receita eu vou estar usando o Fermix da marca Dona Benta, mas vocês podem estar usando aí um fermento seco da sua preferência. Pega papel e caneta, anota essa receita que vocês vão adorar o resultado. Gente, para fazer a esponja desse pão de iogurte feito com fermento químico, eu estou usando aqui no caso esse aqui, que é o Fermix. Que da marca de fermento químico é o que eu gosto de usar, esse aqui, tá? Então eu vou usar dois pacotinhos para minha massa não ficar forte e em média eu vou usar 2,5 kg de farinha de trigo. Aqui na bacia a gente vai fazer uma esponjinha para ativar o nosso fermento com uma xícara de açúcar, uma colher rasa de sal, tá? Meio litro de água em temperatura ambiente e o leite eu mornei porque hoje aqui no Paraná está meio friozinho, amanheceu bem fresquinho, então eu mornei para adiantar o processo para eu conseguir fazer esse pão bem rápido aí e mostrar para vocês o resultado. Agora eu vou abrir os dois pacotinhos de Fermix, vou pôr aqui, vou mexer e vou começar a acrescentar farinha. Ó, vou abrir aqui os dois frasquinhos, dois embaladinhos. Gente, esse fermento aqui, ele é em média um pacotinho de 10 gramas para 1 kg de farinha, tá? Então vocês tomam muito cuidado, tá? Para não deixar de colocar muito fermento e acabar deixando o seu pão com gosto forte de fermento. Então eu prefiro usar menos do que usar muito, tá? Vocês não querem abrir aí, tá? E ó, esse fermento ele não tem aquele cheiro forte, o cheiro dele é até gostoso. É o único fermento que eu já usei até hoje que o cheiro dele é gostoso. Então agora eu vou acrescentar aqui um pouco de farinha, vou mexer bem e daí eu vou deixar essa esponja crescer para daqui a pouco eu voltar a maçã no meu pão. Lembrando que como isso aqui é uma fermentação química, ele vai crescer mais rápido, tá? Não é igual fermento de litro. Mas se você quer fazer essa mesma receita com fermento de litro, tá? Na descrição do vídeo eu vou deixar o link para vocês desse pão de iogurte feito com fermento de litro. E se você também não conhece o que é o fermento de litro, o que é a fermentação natural, na descrição do vídeo eu deixo o link de como fazer o fermento de litro no pote, tá? Para você poder estar fazendo, para você poder fazer os seus pães. Então se você não conhece o fermento de litro, que é o fermento natural, que é muito melhor para a nossa saúde, na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês o link desse fermento de litro e também desse pão de iogurte feito com fermento de litro, ó. Então eu deixo assim a minha massa, vou deixar ela dar uma leve fermentada. Assim que ela der uma leve fermentada, eu volto mostrando para vocês como que ficou para a gente continuar amassando o nosso pão. Deixa eu mostrar ela bem de pertinho para vocês, ó, como que ficou. Deixa ela fermentar um pouquinho, aí você vê que ela cresceu, que está bem fofinha. A gente vai voltar acrescentando os outros ingredientes do nosso pão de iogurte. Só cobrir com um pano, gente, ou com uma tampa e deixar ela fermentar. Gente, olha como é que está, super fofa, olha o tamanho que cresceu. Agora a gente vai acrescentar os outros ingredientes e sovar a nossa massa até dar o ponto de ficar uma massa bem lisinha, que não gruda nas mãos e não fica dura. É uma massa macia, tá? Eu estou usando a farinha de trigo Ofélia Super Premi, então você tem que usar também para ter um resultado igual aos meus pães, uma farinha de ótima qualidade. Vou usar leite em pó, ovo inteiro, margarina, dois copinhos de iogurte. Eu gosto de usar essa marca aqui integral da Batabo, tá? Ele é bem durinho, tem essa aguinha em cima, não precisa jogar fora. Vai usar do jeito que está aqui na sua receita, tá? Na descrição do vídeo eu vou deixar certinho as medidas de todos os ingredientes para vocês. Então antes de você fazer o seu pão, vai lá na descrição do vídeo, anota todos os ingredientes, separa tudinho para a sua receita não ter nenhum erro, você não esquecer de nada, tá? Então, bora agora terminar de fazer a nossa massa do nosso pão de iogurte feito com firmix. Vou acrescentar aqui o leite em pó. Eu estou usando a marca Ninho, integral, os dois ovos, as duas colheres de margarina, tá? E os dois copinhos de iogurte natural. Olha esse iogurte, gente! Esse iogurte é maravilhoso. Eu amo iogurte natural. Então, esse é o meu preferido, é essa marca aqui da Batabo. Ele é super durinho e não é tão ácido, tá? Mas aí no canal, gente, tem um vídeo que eu ensino como fazer o iogurte natural também, tá? Tem o vídeo aí passo a passo ensinando como você fazer um litro de iogurte natural aí na sua casa usando um copinho desse de iogurte. Ó, então agora aqui a gente vai mexer bem e vai começar a acrescentar a nossa farinha de trigo. Gente, esse pão fica super cheiroso, muito fofinho, uma delícia. E o modelo, vocês fazem o modelo que vocês preferirem, tá? Eu vou mostrar o jeito que eu vou fazer o meu aqui pra vocês verem, mas vocês podem fazer como vocês preferirem. O importante é o jeito da massa, tá? É a receita da massa. E se vocês tiver interesse em comprar essa receita em PDF, na descrição do vídeo, eu deixo o meu WhatsApp pra vocês entrarem em contato comigo e pra vocês estarem comprando essa receita em PDF, que é com as vendas das receitas que eu compro novos ingredientes pra fazer novos vídeos. Então, conto com a ajuda de vocês pra tá adquirindo as minhas receitas, pra tá me ajudando a continuar gravando os vídeos aqui pro canal. Ó, agora eu coloco um pouco de farinha, vou mexer. E aí já vou colocar a minha luvinha aqui e mão na massa, sovar essa massa até ela ficar bem lisinha. Máximo uns 10 minutos. Daí a gente vai deixar ela fermentar de novo, pra depois a gente se lembrar. Aqui no Paraná tá numbrado, mas não tá assim, calorzão. Tá um tempo, tem hora que tá meio abafado, tem hora que tá meio friozinho, mas pode fazer a sua massa aí, que com o fermento químico vai crescer, gente. O que demora mais é o fermento natural, mas com esse fermento aqui vai crescer, não tem erro. Eu gosto de já colocar a massa aqui na mesa e terminar de sovar ela na mesa, porque eu acho bem mais fácil, tá? Então, eu já vou colocar a farinha aqui na mesa e vou terminar de sovar a minha massa e já mostro pra vocês como que ficou a nossa massa do nosso pão de iogurte feito com o firmix. Ó, agora minha massa já tá sovada, ó como é que ela fica. Fica um cheiro muito gostoso esse pão, gente. Agora fica de olho que no máximo 40 minutos aí essa massa já vai tá crescida e a gente já tem que cilindrar ela pra colocar assar os nossos pães. Então, só deixar crescer, assim que crescer eu mostro pra vocês como que ficou. Olha que coisa mais linda a massa, gente, ó. Já começou a rachar de tanto que já cresceu, tá? Super fofinha, ó. Agora eu vou colocar a farinha aqui na mesa, vou dividir ela e cilindrar meus pães até ficar do jeito que eu gosto e depois eu mostro pra vocês como que ficou. Gente, ó, já modelei os pães. Vou fazer uma forma de pãozinho pequeno, ó. Fica parecendo caseirinho, eles vão crescer bastante. E o outro eu enrolei assim, que daí ele vai crescer. Eu vou mostrar pra vocês como que ficar. Então, os outros três eu vou enrolar tudo desse jeito e uma forma de pequenininho. Quando crescer, eu levo pra assar e mostro pra vocês tudo certinho, tá? Agora, só deixar ele crescer até ele dobrar de tamanho. Não deixa rachar, que senão vai ficar feio. Ele cresceu, você viu que tá bem bonito, já leva pra assar. Gente, olha como é que já cresceu meus pãezinhos. Tá bem leve, bem fofinho. Vou levar pra assar a 150 graus no forno elétrico de 25 a 30 minutos e mostro pra vocês como que ficou meus pãezinhos de iogurte. Pessoal, agora eu vou levar esses dois aqui pra assar. Olha o tamanho que ficou. E assim que tiver assado, eu volto mostrando pra vocês. Mesma temperatura, 150 graus, só que esse aqui é de 30 a 45 minutos até o ponto que você achar melhor pra você. Pessoal, agora que o pão já tá assado e super frio, vou mostrar pra vocês como que ficou a massa do nosso pão, tá? Esse aqui é o pãozinho, ó. Olha a massa dele, ó. Super fofinha. Fica diferente a massa, gente, porque esse é feito com fermento químico. Dá muita diferença o pão com fermento químico e o pão feito com fermento natural. E esse é o grande que eu fiz, tá? Olha a massa dele, ó. Super fofinha também. Muito bonito. Fica um pão também muito gostoso. Então, pra quem não tem o fermento de litro, tem a opção de fazer com o Fermix e ter um ótimo resultado também e um pão bem saboroso aí pra sua família. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.